Então, eu lembro de todo o processo, eu sou muito observador, cara, muito observador, por quê? Porque tipo assim, eu espero as pessoas errarem pra eu observar e não ir lá e errar também, cagar o pau. E aí o que que acontece? Na minha primeira seleção, que é a primeira, o geralzão ali, o que rola, o que acontecia e o que acontece na verdade hoje é mais voltado pra entrevista mesmo, entendeu? A gente passa por algumas pessoas e aí a gente passa mais por um processo de entrevista e aí eles querem, o que que o pessoal da CS procura, pelo menos na nossa região lá? Eles procuram perfis que se encaixem ao mundo militar. Às vezes você pode ser um cara grande, com bom porte, fala, nossa, eu tô com medo de servir porque eles vão me pegar, eu sou alto. Mas às vezes você não tem aquele perfil que chama a atenção dos caras. E aí quando eu falo em relação a perfil, é realmente em relação a como você se porta, a sua educação, o que você diz, a sua disciplina, a sua ética, o seu conversar, o seu tratar, você vai entrar na sala pra conversar com o cara, você pede licença, tudo isso influencia, tudo isso é levado em consideração, você está sendo observado ali desde aquele momento, 24 horas por dia, todo mundo tá te observando, todo mundo tá vendo ali a sua atitude, como é que você se porta, se você é um cara mais desleixado, o que você está vestindo, tudo isso o pessoal da comissão de seleção acaba levando em consideração e observa. E eu digo isso de experiência própria, como a gente havia iniciado o nosso papo aqui, como eu participei da seleção, da comissão de seleção, tinha o nosso sargento e o tenente que eram os responsáveis pela seleção e aí a gente ficava, por conta dessa primeira etapa, poder dar uma filtrada. E aí a primeira coisa que rolava nessas entrevistas, era saber da disposição dos elementos pra poder servir ou não o exército. Então por isso que eu canso de dizer no meu canal, mano, você não quer servir, vai lá, fala que você não quer servir, que você não é voluntário. O padrão é que você vá na rota, às vezes entre um e outra, pode ser que o cara te passe para a próxima seleção pra ver se você mude de ideia, pra ver se você realmente, não, esse cara aqui tem um perfil bom, só que ele diz que não quer servir, mas mesmo assim, eu vou passar ele pra próxima etapa, às vezes as coisas vão mudar, ele vai mudar de ideia e aí ele vai querer servir. Às vezes pode acontecer. Muitas vezes eu falo pro cara, não, você vai lá, ah não, cheguei na seleção, falei que não queria servir e o cara me mandou voltar aqui tal dia, pra próxima etapa da seleção. Não funciona o que você falou. Funciona, jovem, é só ter calma e só seguir o padrão, segue o protocolo. Às vezes o guerreiro lá, ele pode não, muitas vezes ele não sabe, mas ele tem todas as habilidades que o quartel, aquele quartel precisa, vamos supor, é um quartalhão motorizado, 90% das atividades, 90% das atividades lá, estou chutando, tá? 90% das atividades lá tem mais carro do que pessoas. E você precisa ter um pátio fabril de manutenção muito forte e pessoas dando suporte pra dar manutenção, porque às vezes é um quartel que disponibiliza viaturas pro Brasil inteiro ou pra região militar toda e tal, não sei o que, e você ainda não tem pessoas com habilidades suficientes no seu quartel, você precisa contratar, é uma empresa, entendeu? E às vezes o combatente lá, ele tem uma habilidade, ah, porque tem um curso técnico mecânica, de manutenção de automóvel, ou trabalhou na mecânica do tiro, não sei o que, mesmo não tendo interesse, assim, ah, pô, não é pra mim, acho que eu não vou ser, né, não vou me dar bem aqui. Mas o cara tem uma puta habilidade, que, pois é, isso faz sentido. Eu falei assim, ah, vou deixar ele escorregar mais uma etapa? Quem sabe? E acontece muito.